Música Olha, o Brasil de certa forma ele se deixa levar, ele não se prende, ele não se reconhece com o Brasil, ele não se reconhece como um país de diversidade, ele não se reconhece com o Brasil como um país, ele tem muitos jovens, então quando eu pego um jovem e vejo que, e pego esse jovem e coloco em uma cadeia onde tem muitos adultos, onde eu já não tenho estrutura para suportar esses adultos, eu desconstruo tudo aquilo que eu estava pensando lá atrás, vou construir cadeias para punir os errados, mas eu não vejo que eu não consigo punir de certa forma esses errados, eu não tenho estrutura de prisional, eu não tenho estrutura para reeducação e ressocialização desses jovens, porque eu coloco, eu prendo nas casas dos jovens, eu coloco, eu prendo esses jovens, eu aprisiono esses jovens, mas só que eu não reeduco, eu não trago um novo cidadão, então não funciona, o Brasil ele se desloca, ele se desfaz, ele tenta trazer ideias de outros países, tenta trazer alguma pouca ideia da Europa, mas só que não tem aparato, não tem estrutura para suportar tudo isso, então trazer a pavor, a redução da maioridade penal atualmente, se não melhorar a educação, que em si será o ponto para poder fazer com que tudo isso dê certo, não vai adiantar nada.